E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular, porque galera, nós vamos tá lendo aqui essas paradas aqui que eu vi aqui na loja, que é dinheiro, que é dinheiro, que é dinheiro, que é din-din galera, olha isso aqui, tem que comprar os cachorros aqui na loja, cara, impressionantíssimo, Kefi, pelo amor de Deus, Kefi, beleza, 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 o jogo tá top, eu curti demais, tá galera, então antes da gente começar a nossa brincadeira aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês, deixa o like, arrebenta no like aí galera, se inscreve no canal, marca aquele sininho e o grupo do nosso Facebook tá aqui galera, e se vocês não viram o vídeo de ontem, porque foi fraco, tem vídeo de hoje também, se você não viu ainda, brota aí embaixo aí, eu coloco em vídeo, que tem vários vídeos aí pra gente, tá galera, então vamos ler aqui ó, olha isso daqui, cara, compre 10 filhotes por R$45,99, galera, R$45,99, bagulho é doido, bagulho é insano, ó, beleza, dá uma ordem, filhote absolutamente saudável e brincalhão, é engraçadinho ele mesmo né galera, que vai crescer e ser bem útil, dá uma ordem pra ele, não vou clicar nessa parada aqui não, tá galera, não vou clicar que eu não quero gastar dinheiro aqui ó, tem um bagulho aqui de mascote aqui ó, tem essa parada aqui ó galera ó, maneiro a caixa do cão, olha isso daí quanto que vai custar, 15, pô galera, isso daqui vocês fazem, não precisa comprar essa parada, vocês fazem essa parada aí tá galera, dá pra construir uma só, beleza, vem esses itens todinho aí pra você construir, você mesmo farma e consegue fazer, tá, consegue o teu objetivo, beleza, tá R$15,00, Vamos ver aqui ó, esse daqui é o, ah, esse daqui nós já vimos, beleza, vamos nesse aqui, caraca, esse daqui é boladão, malandro, aí, curtinho galera, esse daqui ó, filhote cat 3, malandro, filhote cat 3, esse daqui tá bem evoluído ó, filhote com as melhores características de auto pedigree galera, auto pedigree, aceita bem toda a comida E é treinado para a caixa e obedece a comandos básicos, tá galera, será que é treinado para aquelas caixas, para a gente poder abrir umas caixas especiais, pode ser que sim, tá galera, pode ser que sim, eu achei interessante essa parte aí, tá galera, vamos ver como é que a gente faz, legal, tá, e olha, eu não vou nem nesse branquinho aqui agora, tá galera, vou nessas paradas aqui ó galera, ração seca galera, tem essas paradas aí ó, quantidade desejada, É ó, rapaz, 110 reais cara, que isso, aumenta a chance de obter uma categoria superior ao cruzar galera, rapaz, é, será que vai vir um pitbull aí cara, vai vir um pitbull, será que vai vir um cachorro zumbi pra gente, moleque, por esse preço aí, opa, tem que vir um cachorro mutante mano, é petisco de churrasco, esse aqui é top ó, também ó, mais barato né, apenas para cães, com a característica amigo de verdade, tá Galera, cara, vai ter vários tipos de cães cara, vários níveis, uma parada impressionante, agora vamos nesse filhote aqui galera, filhote branco cat, rapaz, que topzera, mas vai ser filhote do gelo cara, Sua cor raríssima é o sonho de todo criador, este filhote são famosos pela sua saúde, natureza dócil e lealdade aos seus donos, muito top mesmo, eu curti de verdade galera, curti de verdade, a gente poderia tá fazendo essas paradas no jogo aí, será que vai ser difícil, igual a moto? Eu não sei galera, eu não sei, deixa no comentário de vocês aí, mas nós vamos que vamos, eu acredito que vai ser carne de pescoço, conseguimos os bichinhos desse aí, tá galera, vai ser carne de pescoço, então o que a gente vai fazer aqui ó, nós vamos invadir essa caixa aqui, tá, com tudo aqui, e nós estamos com o nosso uau uau ali, boladão né galera? Show de bola, vamos embora, vamos com tudo aqui, vamos pegar aqui, que é isso? Já? Já veio os dois que andam, vamos por pouco, vamos por pouco, vamos por pouco, vamos por pouco, vamos por pouco que ele vai perder aqui ó, que toma de porrada, cai, rapaz, já veio bonito aqui agredir a gente cara, vamos comer aqui esse, essa parada aqui, beleza, show de bola, já vamos, vamos devagarinho ali galera, vamos devagarinho ali, já vamos pegar esse otário aí, dá-lhe um porradão nele, É esse aqui, eu quero ele, ó Caraca, aqui Ficou as pernas cruzadas aqui, galera Ficou as pernas cruzadas Galera, eu vou matar esses zumbis aqui, vou pegar esses itens aqui, cara Eu preciso desses itens Caraca, tá arrancando aí, atualização Eu não tava vendo esse massacre desse jeito não, hein, galera Massacre desse jeito Eu não estava vendo não, beleza Ele sujou a gente, cara Desculpa aí, tá, galera Mas aí, o tubarão ainda não tá curado, galera Ih, rapaz, aquele ali é o gordão, galera Vamos pegar logo aquele gordão ali, que aqui a gente é o quê? A gente é insanidade A gente é carne de pescoço, moleque Toma Toma Ih, lá, lá, lá Ih, que zumbi bobão, rapaz Vem, 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 vem pro papai Vem, bora no gordão Já era, acabou dos dois Pega aí o item dos dois, otário aí Pano Beleza, show Cadê? Vamos devagarinho aqui, galera Vamos comer aí, vamos ficar com 88 de vida Beleza, show Olha isso, galera, olha isso Tá bonito Eu vou matar o zumbi aqui Que eu preciso dos itens dele, tá, galera? Eu preciso dos itens do zumbi Vamos que vamos Porque vai ser carne de pescoço Eu quero pegar aquele caixote ali também, galera Quero abrir umas paradas maneiras ali, ó Show, rapaz Não deu pra pegar tudo, não Opa, isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero O que eu deixo pra trás, hein, galera Essa tinta aqui vai ser importante, cara Eu vou deixar pra trás Essa paradinha aqui Vou deixar pra trás essa paradinha aqui Opa, olha Agora Capotou com uma só Capotou bonito, beleza Show de bola Vamos fazer o seguinte, galera Vamos pra nossa base aqui E vamos no vendedor, beleza? Eu acho que Eu acho que seria mais vontade A gente ir direto no vendedor Ou na nossa base Pegar pelo rádio, hein? Deixa eu ir pensando aqui Enquanto isso, tá, galera? Eu acho que a gente tem que ir Na nossa base melhor A melhor nossa base aqui A gente corre aqui pra nossa base aqui Belirra, rapaz Tem que ter a propaganda Valeu, galera? Então, galera Vamos chegar aqui na nossa base aqui Chegar voando aqui Vamos ver se a gente consegue Colocar o cachorrinho lá Ou não, tá, galera? A minha intenção é pegar o vendedor agora Depois eu fazer um vídeo Completando aquela parada lá E colocando o cachorro ali, tá, galera? Colocando o cachorro ali Eu poderia ter feito na minha conta principal Já tinha feito rápido, tá, galera? Mas aí também Ia ser muito fácil, tá? A gente tem que ter um pouquinho de trabalho aí Porque a parada fica legal, beleza? Vamos lá Lá eu faço as evoluções Gastando meme Vamos que vamos, galera Vamos que vamos aqui, ó A gente tem que completar essas paradas aqui Não tem jeito, ó Vamos colocar aqui essa parada aqui Vamos colocar a corda aqui, galera Mais aqui, aqui, ó Vamos botar esses 10 panos aqui Beleza Tem mais do que aqui Tábua não tem A gente precisa de 40 tábuas, tá, galera? A gente precisa de 40 tábuas A gente tem que ficar ligeiro aqui nas tábuas, tá, galera? Vamos ver se a gente botou pra fazer tábua Não botamos pra fazer Beleza Vamos botar pra fazer aqui Beleza, show Cadê o vendedor? Ah, moleque O vendedor não apareceu, não Opa, peraí O invasor Sinal aí da senha aí, tá, galera? Infelizmente Eu vou ter que invadir lá O vendedor lá Eu quero pegar aquele caixote lá, tá, galera? Eu quero pegar aquele caixote lá E vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos Beleza Vamos fechar aqui, cara Não, vou fazer o seguinte Vou finalizar logo essa parada aqui Eu quero ver agora como é que fica o cachorro, galera Quero ver como é que fica o cachorro agora Depois eu vou no vendedor lá Entendeu? Não vou gravar não Porque Eu quero ver como fica esse candango aqui, galera A gente precisa de latas, tá, galera? Pra aquele pano ali Tábua nós temos E E aquela paradinha ali do coisa, galera Do parafuso, cara Não tem que ter parafuso, tá? Tem que ter parafuso aí Beleza, show Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de parafuso aqui, galera Pão Não precisa Vai bora, filho Tá doido? Lata Beleza A gente come aquela lata toda lá, galera Precisa de fita Precisa de fita, né? Beleza Lata A gente tem lata pra caramba, galera Acho que tem lata ali, ó De boa ali Vamos ver aqui, ó Beleza, show Vamos ver Vamos ver aqui, ó Eu acho que precisa de fita, galera Ah, aqui, ó Pega essa paradinha aqui Vamos lá Tem fita aqui também Pega aqui Eu não lembro se precisar de fita, tá, galera? Eu não lembro Mas eu já vou pegando ali Ah, galera Show de bola Tá bonita a parada aqui, ó Vamos lá Eu vou completar nosso canil aqui Beleza? Vamos ver aí, ó, galera Vamos ver aí como é que fica Vamos colocar a lata aqui Show Vamos colocar isso aqui 20 Ficou 10 Ah, não precisar de fita, não Precisa de corda, tá, galera? Ó Precisa dessa parada aqui Precisa mais de 8 Precisa de corda Caraca, tubarão Esquece do bagulho, cara Precisa de corda lata Aquela madeira ali Precisa de 20 também Corda lata Beleza Vamos lá 20, 40, né? Vamos jogar pra cá Fita não precisa Isso aqui não precisa Isso aqui não precisa Não precisa Não precisa Não precisa Entupindo aqui, entupindo aqui, galera Depois a gente vê essa parada aí, tá, galera? Eu sei que corda A gente tem bastante aqui, tá? Vamos levar a corda pra lá Tá maneiro Vamos fazer daqui A gente parafuso, galera Parafuso Uh, moleque Parafuso fechou bonito, galera Fechou bonito Agora a gente precisa Daquelas latas Lata nós temos Mais duas aqui Vamos ver se a gente consegue Mais latas aqui, galera Se não conseguiu Eu vou me entupir de comida ali, cara Vou me entupir de comida Enlatada ali Vou ter que fazer isso Vamos ver se tem aqui Aqui não tem Aqui não tem Tem maneiro aqui, galera Viu? Beleza Vamos passando de um em um aí, ó A gente está desorganizado Depois eu organizo essa parada aí Vamos lá Vamos montar Rapaz A gente precisa aqui, ó Vamos levar essas latas pra lá Não tem não, galera Não tem uma lata não Só se tiver aqui, ó Aqui não tem Aqui tem Aqui não tem Vamos ver ali dentro ali, galera Onde está a nossa moto ali Pra ver se tem lá Aqui tem lata aqui, ó Galera, ó Show Show de bola Por isso que é bom Você guardar as paradas Esses itens aí, tá, galera? Sempre importante, beleza? E vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver como é que a gente Completa essa parada aqui, ó Beleza Lata Cadê, ó? 15 latas Parafuso Corda Tábua, galera Tábua E a gente precisa aqui, ó De 5 caixotes, tá, galera? 5 caixotes desse daqui, ó Madeira E aquela parada ali Ih, moleque A gente tem Ih, moleque Vamos construir tudo aqui, galera Vamos construir tudo aqui Beleza Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Joga pra cá Rapaz Fiz uma bagunça total, hein, galera? Fiz uma bagunça total, hein? Porra Brincadeira, não A gente precisa de 5, né, galera? Precisa de 5 Vamos lá 1 2 3 4 5 Galera 5 Cão Joga pra cá As paradas pra cá, ó Joga pra cá Vamos passar a madeira Vamos botar ali, galera Tá no caminho A gente não abacalha muito Beleza? Então vamos lá, galera Vamos lá E agora que a gente vai completar Nessa parada aí, ó, galera Vamos completar aqui Boladão Porra Cobre a tela toda, galera Olha isso Dá nem pra tirar um print maneiro, galera Dá nem pra tirar um print maneiro Só aqui mesmo Beleza Show Cachote aqui Pô, ainda tá faltando corda ali, galera Que porcaria é essa? Se eu dei mole ali Não vi a corda ali Beleza Olha isso Concluímos ali Hi, hi, hi Moleque Cadê? Pega aí a corda aí Vamos lá Vamos botar nosso primeiro cachorrinho ali Pra gente ver o que a gente faz, hein, galera Vamos ver o que a gente faz aí com o nosso primeiro cachorrinho Jogou a corda ali, ó Vamos finalizar, galera Olha isso aí Ha, 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 moleque Finalizamos Show Show de bola E agora? E agora? Como é que a gente coloca o nosso cachorro aqui? Vamos clicar aqui Opa Marrom O que é isso aqui? Cachorrinho novo Marrom Ih, não dá pra mexer não Isso aqui Milo Maxi Tintin Scoob Milo Maxi Dudu Rambo Flash Zequinha Pingado Scoob Tico Thor Fred Garoto Maxi Zequinha Milo Fred Vamos botar aqui, ó, galera, ó Eu quero isso aqui, ó Pensei Eu pensei que a gente ia poder botar o nome do bicho Que tá, galera Tintin, não Eu quero isso aqui, ó Batata Elvin, não Tico Rapaz, vai mudando o nome Zico Flash Tintin Boris Eu quero Scoob Cadê, galera? Costelinha Costelinha Tico Rapaz Bagulho doido Porra, agora não vem o Não, eu quero botar o nome do Do Scoob, né, galera? Quero botar o nome do Scoob O Jeve em Tuba, né? Se vem em Tuba, você tá aí Scoob Show Mandar pra casinha lá Mandei pra casinha Olha ele ali, galera E dá pra entrar, galera Que lindo Tá faltando o que aqui pra ele? Ih, rapaz A comida dura Galera Galera, a gente tem que ver como é que faz isso daí Valeu A gente tem que ver como é que faz essa parada aí Nosso cachorrinho aqui Ele vem atrás da gente Aqui, bota o que aqui? Aqui o que? Ré quer um cachorro adulto Ele não foge, não? Vem, neném Vem Vem Vem, Totó Olha isso, cara Que massa, galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Deixa todas as dicas e ajuda que vocês puderem Toma junto, abração Fui Eeeh Eeeh Eeeh